Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho, agora estou gravando esse vídeo por volta das 11 horas da manhã e nesse horário o Sérgio Moro já terminou de prestar os seus esclarecimentos para o Senado sobre as conversas, o conteúdo das conversas que foram divulgadas pelo The Intercept Brasil. Eu vou entrar nesse assunto em um vídeo mais à noite, um vídeo mais longo, ali de 10 minutos, também vou falar dos vazamentos do Fernando Henrique Cardoso, que envolveram o Fernando Henrique Cardoso, o nome do FFHC foi citado nessas conversas do Moro e do Dallagnol, e vou fazer isso em um vídeo mais à noite. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um vídeo que eu assisti do Marco Antônio Vila. E aí eu sempre, eu achei uma, como posso dizer, eu achei interessante a colocação do Vila, mas eu gostaria de trazer para vocês aqui do canal do Professor Leonardo, para que a gente possa construir isso juntos. Porque o Marco Antônio Vila, ele falou um ponto interessante. Na percepção dele, e ele já cobre política há muito tempo, na percepção dele, o Paulo Guedes está querendo pular fora do governo. O Guedes já vem falando há um certo tempo que eles têm algumas certas dificuldades de convencer o Bolsonaro a aprovar a reforma da Previdência. E não estou falando de aprovar junto ao Senado, é de ter aprovação do próprio presidente. O Bolsonaro sempre se mostrou muito distante da reforma da Previdência ou dessa proposta. Não foi algo que foi levantado por Bolsonaro durante a sua campanha. E ele reforçou em declarações recentes, ele, Bolsonaro, reforçou em declarações recentes que ele tem compromissos com a campanha e ele está fazendo, cumprindo os compromissos de campanha. Basicamente, o Bolsonaro tem três compromissos na campanha. Combate à corrupção, melhora da segurança pública, combater a violência urbana e defesa das famílias. Tanto que ele governa para os evangélicos. Isso ficou muito claro recentemente. E essa posição do Bolsonaro, tendo que Paulo Guedes convencê-lo sempre da reforma da Previdência, estaria desagradando Paulo Guedes. E com a atual conjuntura econômica do nosso país, Paulo Guedes estaria muito desgastado. E ele começa a ter um processo de fritura por parte da direita. Nós temos que lembrar que o Marco Antônio Vila é de direita. Ele é bastante visto no YouTube, tinha muita relevância. Ele ajudou em todo o processo de desgaste do Haddad, que culminou com a eleição de João Dória em 2016 para a Prefeitura de São Paulo. Então, o Vila tem um papel importante. Já falei para vocês do papel de Vila para a queda de Bolsonaro. Mas aí, a Jovem Pan acabou caindo com ele antes. Mas ele começa a ter um choque, ou pelo menos ele é o primeiro bastião dessas críticas que começam a surgir da direita. O Vila fala, questiona a capacidade, o conhecimento político do Paulo Guedes, questiona a capacidade intelectual dele, toda a capacidade de discussão, enfim, e o conhecimento macroeconômico. E aí, o Vila, ele fala que se a condição continuar assim, porque nós estamos com desemprego alto, a nossa economia não está andando, é possível que Paulo Guedes pule fora. E Paulo Guedes, ele já começa a mostrar uma porta de saída, porque ele defendeu muito a ideia de um trilhão. Eu quero um trilhão, se não tiver um trilhão, o Brasil vai quebrar. Na reforma da Previdência, precisa ter uma economia de um trilhão. É possível que essa economia chegue ali aos 800 bilhões, que é um número considerável. Mas, para Paulo Guedes, não é suficiente. Então, ele pode usar essa desculpa para ir embora, como ele já falou, e algumas vezes que ele poderia ir para o exterior. E perceba que, se a reforma da Previdência não alcançar aquele, esse patamar de um trilhão, para Bolsonaro, tanto faz como tanto fez, porque Bolsonaro não tem compromisso com a reforma da Previdência. O professor Marcos Nobre, da Unicamp, que eu fiz aqui uma cobertura muito legal sobre a entrevista dele ao UOL, vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com o link do Vila, deu com a fala do Marco Antônio Vila, ele disse que Bolsonaro terceirizou a aprovação da reforma da Previdência. Para ele, ele não liga se ela for aprovada ou se ela for rejeitada. Ele falou assim, basicamente, olha, você, Paulo Guedes, você quer aprovar a reforma da Previdência? Tudo bem. Esse projeto é seu. Toque, o problema é seu. Então, essa é a posição de Bolsonaro. Para Bolsonaro, tanto faz como tanto fez a reforma da Previdência. Agora, e se Paulo Guedes sair do governo, de fato, o que vai ficar para Bolsonaro? Será que Bolsonaro vai ser afetado por isso? Eu não sei. Como nós já vimos, como a gente já vinha falando aqui no canal, e como o próprio professor Marcos também falou na entrevista recente, agora parece que nós tivemos uma estabilização do poder. De fato, o poder dentro do Palácio do Planalto já foi estabelecido e Bolsonaro assumiu as rédeas do seu governo. Não sei mais se Sérgio Moro é necessário, se o próprio Paulo Guedes é necessário, não sabemos mais. Pode ser que Bolsonaro tende a ficar quase como um ditadorzinho, podemos dizer assim, dentro de um regime democrático. Precisamos ver quão Paulo Guedes é útil, quão Paulo Guedes é necessário para esse governo Bolsonaro. Mas eu gostaria de trazer essa... Eu trouxe, na verdade, essa análise do Marco Torovila para vocês, porque eu gostaria que vocês participassem junto comigo. Quais são as impressões de vocês? Você acha que o Paulo Guedes está abrindo uma porta de saída? Você acha que o Paulo Guedes só está blefando? É só uma mentira ou é uma fala mal colocada dele? O que você acha dessa análise do Vila? É muito importante essa nossa discussão, porque nos ajuda a crescer politicamente e nos ajuda a entender melhor todo esse governo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis e lembre-se, vamos sempre ser do raso e aprofundar o nosso discurso.